é uma coisa é uma coisa é acho que é assim e aqui assim agora vai ficar mais bonito olha aí e aí ó tá quase tá quase um zinho no mapa em casa e aí calma eu tenho que fazer piadinha e vai ninguém que hoje desculpem se foi feia e aí caso de um dia um salve eu sou br as primeiras não sou em nome é verná ficou muito é isso matou e que é isso